Eu preciso te falar Te encontrar de qualquer jeito Pra sentar e conversar Depois andar de encontrar o vento Eu preciso respirar O mesmo ar que te rodeia E na pele quero ter O mesmo sol que te bronzeia Eu preciso te tocar E outra vez te ver sorrindo E voltar num sonho lindo Já não dá mais pra viver Os sentimentos sem sentido Eu preciso descobrir A emoção de estar contigo Ver o sol amanhecer E ver a vida acontecer Como um dia de domingo Faz de conta que ainda é cedo Tudo vai ficar Por conta da emoção Da emoção Da emoção Faz de conta que ainda é cedo E deixar falar a voz do coração Deixa, deixa Faz de conta que ainda é cedo Tudo vai ficar Tudo vai ficar Tudo vai ficar Por conta da emoção Da emoção Faz de conta que ainda é cedo Faz de conta que ainda é cedo Olá, bem-vindos ao meu canal Eu sou o Vando Oliveira Aqui é um canal onde eu faço vários vídeos diferentes Eu gravo vídeos de música cover Músicas que eu gosto de cantar E que eu gosto de ouvir Assim como tem minhas músicas próprias Também autorais Se você é novato por aqui Fique à vontade Para deixar o seu comentário Sua opinião Dá um like Inscreva-se no canal Que é bom para dar aquela força Hoje está chovendo Já é o segundo vídeo Que eu estou gravando aqui embaixo Está chovendo lá fora Eu moro na Alemanha Na Europa E sou cantor músico brasileiro Aqui pelas Pelas Europa Se você já é inscrito do canal Você já me conhece Já sabe como é que funciona Esse sistema todo aí Então não esquece De apertar aquele like lá embaixo Como hoje está chovendo Eu estou gravando aqui embaixo No estúdio Estou vendo o que eu consigo lembrar Aqui Cantar umas músicas para vocês Para a gente manter o canal Sempre com novidades Sempre com bastante música E energia positiva Beijos e abraços Fiquem com Deus Se cuidem Tamo junto Até o próximo vídeo Falou